Se a gente olha na dieta da vaca e na proteína metabolizável que a gente está provendo para a vaca naquela dieta, a gente tem que ter uma garantia que esse perfil da proteína, lembra que proteína é formada por aminoácidos, no perfil dessa proteína, metionina tem que estar presente e geralmente a gente trabalha em 2.6, 2.4, 40% dessa proteína metabolizável tem que ser em metionina e uma das funções de metionina está envolvida em produção de proteína, a gente já percebeu que aumentou a produção de leite, aumenta o consumo de matéria seca durante o período de transição, aumenta a imunidade da vaca nesse momento, não só no sistema, na parte hepática também, quando a gente faz expressão gênica de genes do fígado e também na parte de saúde uterina. E isso eu acho que é um efeito que a gente acaba vendo também na parte de embrião e no ambiente uterino, mais tarde, daí na lactação, quando a gente insemina a vaca, e a morte embrionária é reduzida, principalmente em multíperas, quando a gente alimenta a metionina. Então, o nosso conceito muitas vezes de suplemento ou de aditivo, a gente tem que passar disso e tratar aminoácidos como requerimento e tratar eles como, no caso da metionina, um aminoácido essencial ou indispensável na dieta de vacas.